Tá bom... Cadê sua amiga? Você tem batom? Ela tá ali... Ela tá ali, calma aí... Eu quero ver ela... Eu quero batom, você tem batom, amiga? Eles vão ser acabados agora! Destruídos! Explodidos! Esmagados! Eu quero ser uma poderosa! Me leva logo, Bic! Eu quero ser uma poderosa! Caraca, galera! Como tá legal essas férias aqui nesse resort na praia! Tá eu, o Steve e a Gi, os meus melhores amigos! Então vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos! Isso vai me ajudar demais, beleza? Eu preciso da força de todos vocês aí no canal! E agora bora falar lixo com o meu amigo Steve e com a minha amiga Gi! O que será que esses dois doidos estão fazendo? Ei, Steve! O que você tá fazendo? Cagado aí no chão, mano! Toma! Desculpa, tia! Desculpa, tia! Toma! Toma, Steve! Toma! Eu sei que você caiu, Steve! Toma que porrada aqui! Toma! Toma! Levanta! Levanta, Steve! Levanta! Se você caiu, levanta! Tá bom, tá bom! Eu já vou levantar, já vou levantar! Toma, Steve! Toma, Steve! Toma, Steve! Toma, Steve! Toma, Steve! Chega aqui! Eu vou te perguntar uma parada! O Steve já deve estar voltando aqui! Vou te perguntar uma parada muito louca! Hoje eu tava muito afim da gente ir atrás do Luca.exe, que é uma versão do Luca Monstro Marinho do mal! Só que eu tenho medo do que ele pode fazer com a gente! Você, mesmo com esse medo, você ainda sente vontade de explorar isso comigo? Ah, calma! Você sabe que eu tenho medo dessas coisas, né? Ah, mas vamos então? É, eu sei que você tem um pouco de cagasso, mas... É, eu sou meio medrosa, mas se você tem uns brinquedinhos aí que dá pra resolver a situação? É, brinquedinho! Vugo bazuca, né, Gi? Então, beleza, olha! Primeiro, pra gente conseguir iniciar a nossa jornada aqui de piratas exploradores do oceano pra achar o Luca, a gente vai ter que roubar um barco ou um jet ski de alguém! E eu tava vendo que ali na frente tem dois caras pelados em cima daquele barco! Eu acho que seria um barco excelente pra eu, você e o Steve roubarmos e irmos em busca do Luca.exe! O que você acha? Cara, eu não tenho ideia! Bora, bora! Beleza, vambora! Vamos lá! Você sabe nadar, né, Gi? Claro! Beleza, a gente vai ter que nadar até lá no alto mar, mas você tem que tomar cuidado com a correnteza, porque a correnteza aqui pega muito! E também tem que tomar cuidado com os monstros marinhos, porque com certeza tem bastante monstros marinhos por aqui! Deixa eu dar uma afundada aqui... Nossa, olha só como é que o oceano é lindo! Quanto tempo que eu não dava uma mergulhada assim, galera! Muito, mas muito irado mesmo! Eu acho que depois que a gente pegar esse barco, o Steve vai aparecer por ali e daí a gente vai poder dar... Gi, cadê vocês, Gi? Cadê a gente? Galera, a gente deve estar vindo atrás da gente! Eu espero que ela esteja vindo atrás da gente! Só sei que eu já estou chegando ali no barco e a gente vai ter que encher aqueles caras ali de supapo, porque eles são os capitões malvados do barco, mano! Então não estou nem aí para eles, porque eles fazem coisas malvadas! Então, toma aqui, cara! Toma! Sai daí! Vai, desce do meu barco! Tchau! Uou! Já foi, galera, já foi! Beleza! A Gi chegou, a Gi chegou! Beleza, Gi! Me ajuda a tirar esses caras malucos do barco! Beleza! Toma! Toma! Nossa Senhora, Gi! Foi um pouco vencido, mas eu consegui! Tá, agora bora subir no barco aqui! Cadê? Aqui! Ai, caramba! Eu subi nesse barco é difícil! Toma! Pronto! Cheguei, cheguei! Beleza! Agora é só você entrar no barco, Gi! Cadê o Steve também? Eu estou aqui! Caraca, meu! Bebeu um tanto de água! Você é ouro! Eu vi que você estava bebendo bastante água ali! Agora a gente... Senta aí, Gi! Eu acho que agora a gente vai ter que ir atrás do Steve, porque senão vai dar ruim! Nossa, cara! Que loucura! Cara! Essa aventura já iniciou! A gente tendo que roubar o carro! Tem esse barco aqui cheio de monstro! Não é sério! É! Tá cheio de monstro nesse mar! A gente vai ter que tomar bastante cuidado! Ei! Eita! Tem um monstro aqui! Tem um monstro aqui! Cuidado! Caraca! Ai, pai! Ixi! Deve ser um... Tá! Agora bora ficar aqui e bora esperar o Steve voltar! Sabe que eu tô com medo, hein? Será que é um super polvo gigante? Ai, Gi! Eu também tô me cagando de medo! Cipá! Cipá é um super polvo gigante, mas Cipá também é o Luca ou o Alberto vestido de monstro! Vestido não! Transformado de monstro, né? Verdade! Pode ser também! Caraca! Que doideira! Vamos esperar ele! 2.000 anos depois! Ai, Gi! Eu acho que o Steve tá demorando demais! Eu acho que eu vou estacionar o barco aqui e bora ver se ele tá por ali pelo... Pelo spa! Ele tava deitado ali? Ele meio que... Por onde você tá morrendo? Agora que ele aparecer? É, eu dei... Eu dei... Ali! Ele tá ali! Atrás da gente! Steve! Onde é que... Nossa! Ele tá voando! Uou! Eu tô preso! Olha! Alguém me ajuda! Eu tô preso! Ele ficou preso! Calma! Deixa eu usar o mapa! Eu tô mais preso! Me ajuda! Me ajuda! Sai! Sai! Filho do céu! Peraí! Peraí! Eu tô com um pouco de sede, galera! Peraí! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Nossa! Steve! Onde é que você tava, cara? A gente teve que roubar o barco sozinho! Essa água tá me matando! Ai, morri! Ô, Steve! Isso! Vai! Bate nele, Gi! Não! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Beleza! Olha só, Steve! Peguei minha espada super bolada do Minecraft Pirata! Olha! Aqui a gente roubou esse super lampadá! Qual que é o nome desse barco? Lâmpada! Lâmpada eu coloco no teto, ô bobo! Não! É que tem uma marca de barco chamada Lampadá, Steve! Seu burro! Tá! Chega aqui, Steve! Esse aqui é um Speedo! Nossa, Steve! Explodiu o helicóptero! Explodiu o helicóptero, Steve! Tá preparado pro Luca! Chega aí, Gi! Agora bora lá ver se a gente consegue começar a nossa jornada aquática em busca do Luca! O que que você acha? Fala, Steve! Vai embora! Sai fora! Uou! Nitro duplo! Ai, vamos afundar! Uou! Nossa, esse barco ficou possuído! Que loucura! Eu acho que já é maldição do Luca! Sai fora! Tá, olha só, vocês dois, o que que vocês acham que vai ser fácil ou difícil a gente encontrar o Luca? Acho que vai ser difícil! Eu nunca tinha embarcado... Não, eu acho que vai ser fácil por mim, né? Também acho que vai ser fácil! Esse estilo é um danado mesmo! Não, 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 não! Olha, rapaz! Não, não, não! Nossa senhora, olha o iate dos jacões aqui, pessoal! Nossa! Nossa, que iate irado, mano! Filha da mãe, Steve! Tá apertando e botando nitro! Tá, beleza! Eu fiquei sa... Pelo mapa que meu tataravô deixou, é por aqui mais uma! Mano, eu quero ficar de pé no barco! Pera aí! Ah! Steve, Steve, Steve! Você pulou, mas a gente chegou numa localização secreta! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha só! O que é o Lucas? 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 O Lucas? O arcoático marinho bolado! Onde que ele tá? Onde que eu tô? Ele tá bem aqui, cara! Você não tá vendo não, Steve? Não, 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 não! Não! Ele tá dentro da água, gente! Vou ter que pular! Vou tentar ajudar ele! Vou ter que pegar o Luca, vou ter que pegar o Luca, vou ter que pegar o Luca. Nossa, o Steve só faz besteira. Calma, chega aqui. Aonde que tá o Luca, Luca? Nossa, ele tá afundando, ele tá afundando. Vou ter que amarrar ele numa mochila. Ele tá aqui. Beleza, beleza. Onde ele tá? Vou colocar ele. Peguei, peguei, tô subindo. Ele tá caindo, tá caindo. Eu amarrei, amarrei ele numa corda. Não, não faça não, Steve. Eu amarrei ele numa corda, agora eu tô levando ele pro barco. Vou levar ele pro barco, vou botar ele no barco aqui, pessoal. Beleza, consegui colocar o Luca aqui. Agora, bora conversar um pouquinho com ele. Ô, Luca, tudo bem? Eu sou muito seu fã, cara. Ai, quem que tá falando? É o Brick, prazer. Então, eu queria te levar pra um lugar muito legal pra fazer com que você fique cada vez mais poderoso. Muito forte, muito forte mesmo. Exatamente. Então tá bom. Ah, se for pra eu ficar forte, é claro que eu quero. Você pode me levar agora, mas quem que é essa menina? O nome dela é G, ela é a minha melhor amiga. E aí, João? Oi, cheguei, 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 galera. O Steve tá chamando. Claro, bora. Mas como que vocês vão fazer essa proeza? Ah! Ah, não! Cheguei, galera. Cadê o Steve? Vocês me trocaram por esse monstro? Não, Steve, chega aqui. A gente botou ele aqui na corda porque você tirou de bazuca nele. Olha aqui. Ai, quem que é esse? É seu amigo? É o Steve. Nossa senhora! Não, não, não! Cuidado, cuidado. O que tá acontecendo, mano? Steve, sai do barco, Steve! Sai do barco, Steve! Eles vão levar o Lucas só pra mim. Não, 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 não. Sobe aí, sobe aí. Deixa aqui, velho. Eu não tô vendo nada. Cuidado, cuidado. É sério. Meu Deus, meu Deus. Ela ficou mesmo. Cheguei, cheguei, cheguei. Beleza, vambora, vambora, gente. Vambora, cara. Ô Steve, você tá com o golfinho atacado? Você brinca na bunda da vaca? Tá com o golfinho atacado, por isso que o barco tá voando, né? Filha da vaca. Olha aí que eu trouxe um peixe, eu moro lá, um peixe! Ai, vamos logo, quero ficar super poderoso. Deixa o time ir pra lá. Ai, caramba, tá, vou te levar lá, Luca. Calma aí. Tá bom. Cadê sua amiga? Você tem batom? Ela tá ali, Luca. Ela tá ali, calma aí. Deixa eu seguir. Eu quero ver ela. Eu quero batom. Você tem batom, amiga? Eu tenho, desquieto. Vou fazer chiclete. Olha, Luca. Olha, Luca. Ai, arrasou. Nossa, o meu Deus é mais bonito. Meu Deus. Mas, pera, você é fêmea ou acho? Eu sou um peixe fêmea. Fêmea? Fêmea. Fêmea. Eu quero ficar poderosa. Me leva logo, Brick. Deixa ela poderosa. Mano, vamos. Vamos embora, gente. Beleza, agora a gente... Vamos, vamos, vamos. Ó, nós temos que levar o Luca lá pra um lugar. Que é um lugar tipo de uma fonte de energia, entendeu? Sim. Aonde que... Me levem logo, me levem logo. A gente já vai te levar, Luca. Usa aí teu batom. Ó, a gente vai levar ele lá pra fonte de energia. E daí a gente vai ter que tacar cinco granadas e um gás lacrimogênio. Essa é a magia secreta pra gente transformar o Luca em Luca.exe. Só que depois que a gente fizer isso, a gente vai ter que tomar muito cuidado porque ele vai ficar muito perigoso, entendeu? Eu tô engasgado, eu sou o Luca. Eita! Calma aí, Luca. Vamos logo, vamos logo. Olha só. Eu vou ativar o super nitro bolado. Vamos pra academia, vamos pra academia. Bota a peor. Bota a peor. Bota a peor. Bota a peor. Toma. Bota a peor. Pronto. Pronto, vamos chegar rapidão. Bolado. Uou! Uhul! Uou! Nossa senhora, chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos. Aleluia, vocês são muito demorados, pelo amor de Deus, hein? Calma, Luca. Eu tenho distúrbio de personalidade. Cara, eu nunca vi o Luca mais doido que esse, mano. Não, não, ele tem várias personalidades. O mais doido é você que é doido, rapaz. Toma. Devolve o meu batom rosa aí. Devolve o batom dela, Luca. Tá, obrigada. Oi, Steve, você viu esse Luca como é que ele é doido, mano? Quando eu tiro o batom, eu mudo a personalidade. A voz do Luca, mano. Ô, o que que tá acontecendo com esse moleque aí? Eu acho que ele tá precisando de uma facada. Olha só, gente. Agora que a gente tá aqui na usina, eu vou botar bem aqui no circuito Max Power. Vou botar um, dois, três, quatro, cinco explosivos. E agora eu vou botar o gás lacrimogênio. Vambora, gás lacrimogênio. Beleza. E agora a gente tem que botar o Luca bem ali. Beleza, ele já tá ali. E agora... Brick, brick, brick. Olha o que eu achei, olha o que eu achei. Toma. Nossa, ele se transformou. Meu Deus, Steve. Sai do barril. É um baú radioativo. É um baú radioativo. Boa, fica com o baú do lado dele. Isso aí tem radiação. Não, você vai ter que me explodir. Você vai me explodir. Uou. Uou. Nossa. Meu Deus, Steve. O que eu achei que você estava fazendo? Dentro de mim. Cara, o Bugi está ali, mas... Olha só isso aqui, pessoal. É o Luca.com.br. Olha o que eu achei fazer. Meu Deus. Eu vou acabar com todos vocês. Principalmente primeiro com essa garota. Não. Eu tenho que prestar um batom e eu vou acabar com você. Eu não vou deixar. Carro, é esse. É o carro dele. Almas, primeiro a sua, garota. Bate nele, Gi. Bate nele, Gi. Calma, eu tenho uma metralhadora. Calma, cadê ele, cadê ele? Não, Gi, é nele. Não, eu. Toma, 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 toma. Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, toma. Bate nele, me peça um blush. Eu quero blush. Ele quer blush. O iluminador, me faça um iluminador, garota, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Você já vira meu cabelo. Ah, meu Deus do céu. Eu estou acabando com o design. Minha beleza vai mover. Toma, 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 toma. Nossa, ele está muito malvado. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Autodestruição, autodestruição. Não, toma. Nossa senhora. Que loucura. Galera, olha só, é melhor dar a fuga desse lugar antes que o Luca.exe acabe com nós. Vem, Gi, vem, vem, Gi. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Cuidado com o Luca.exe e até a próxima. Valeu, falou e fui. Ai, caramba, vou fugir. O que? O Alberto e a Júlia aqui. Eles vão ser acabados agora. Destruidus, despedidas, despedidas! Ah, aí, eles vão ficar aqui.